O que é mais um vídeo de HGP? Hoje vamos continuar, vamos fazer uma continuação do tema que já tínhamos começado a falar, que era as características do Império Português. O Império, ou seja, tudo o que nós tínhamos no mundo a nível de comércio e também de zonas que tínhamos conquistado, algumas colónias espalhadas um bocadinho por todo o mundo. Ora bem, então como falei no último vídeo, nesta altura do século XVI, de 1500 e 1 até o ano 1600, tem quem era o rei, não foi o século todo, mas de uma grande parte do início das descobertas e destes negócios grandes que nós fizemos, era o rei Dom Manuel I. O rei Dom Manuel I, como diziai no início do teu manual, como podes ver, tinha o monopólio do comércio do Oriente, ou seja, o monopólio, ele controlava, aquilo era dele, o grande comércio que pertencia a ele. Os lucros deste comércio proporcionaram ao rei e à sua família e à sua corte, não é, deu-se a corte, como sabes, as pessoas que iam com o rei, uma vida muito luxuosa, eles ganhavam muito dinheiro, todos eles, o rei, ganhavam muito dinheiro e proporcionavam uma vida luxuosa a todos aqueles que viviam com ele, com a sua corte. Ora bem, a corte, como diz aqui, podes ver no teu manual, era frequentada por centenas de pessoas, entre elas nobres, militares, artistas, músicos, escritores, e o rei exibia todo o seu poder e riqueza através da realização de saraus, que eram festas que ele fazia nos seus palácios, ou nos seus palácios, à noite, não é, será uma festa que é feita à noite, e banquetes, não é, grandes banquetes, com pratos variedíssimos, imensa comida e bebida. Os músicos mais aclamados, ou seja, mais famosos na altura, e os melhores dramaturgos, ou seja, animavam os sarões da corte. Os dramaturgos são aquelas pessoas que diziam poesia, ou que representavam, e então eram convidados para animar esses saraus na corte do rei, esses banquetes. Ora, como eu estava a dizer há bocadinho, os banquetes, e refere aqui também no teu manual, os banquetes eram servidas grandes quantidades de iguarias, iguarias, ou seja, pratos muito requintados, comidas muito caras, e o açúcar e a canela faziam parte da presença na mesa, porque hoje para nós o açúcar e a canela são coisas que nós compramos facilmente em qualquer supermercado, mas na altura eram especiarias, não é, a canela, o açúcar no Brasil, eram coisas que nem toda a gente tinha acesso, a pimenta, cá está, e outras especialidades, eram usadas nesses, eram comidas, eram servidas nesses banquetes. As mesas eram ricamente compostas, não é, com pratos de porcelana, louças de porcelana, e talheres de prata ou de ouro, reparem-me, de prata ou de ouro, os talheres. Devo dizer que na altura havia até um certo exagero, há relatos que falam que comiam, por exemplo, um frango assado e que lhe punham canela por cima, quer dizer, porque cá estão a imaginar que a canela num frango assado é que vai já ser assim muito agradável. Mas porquê? Porque aquilo era uma novidade, era a loucura das especiarias, e claro, o Reino tinha acesso a essas especiarias. O que é que ele fazia mais? Fazia cortejos da cidade e as embaixadas. Ora bem, no fundo, os cortejos, sabemos o que é um cortejo, não é? Uma embaixada também acabava por ser um cortejo, mas era uma oferta que ele fazia a outro chefe de Estado, de outro reino, ou até a outro rei. Mandava pessoas e até iam animais desfilarem-se das embaixadas para mostrar aos outros reis, de outros reinos, como ele era muito rico e muito poderoso, não é? Ora, cá está exatamente porquê é que ele fazia isso. Ele procurava impressionar, reparem-lhes aqui no livro, e impressionar todos aqueles que assistiam a essas embaixadas que ele fazia. Uma das mais espetaculares, refere aí, exatamente, repara, foi a embaixada que ele fez para quem viu ao Papa Leão X, em 1514, em Roma. As riquezas invulgais desta embaixada impressionaram a população da cidade de Roma, que exigiu as ruas para assistir ao desfile. Havia coisas que nunca tal que lhe haviam visto, até animais exóticos que eram trazidos. Por exemplo, no continente africano, não é? E que em jaulas, não é? Transportados em jaulas com carroças, desfilavam também para a admiração de todas aquelas pessoas. A nível cultural, Dom Manuel também investiu no desenvolvimento das ciências, da literatura e das artes. Era um rei muito dotado para as ciências, para o estudo, para as artes. Criou planos de estudo para a Universidade de Coimbra, como refere-lhe também no teu manual. Assim como também tributou bolsas de estudo para os bons estudantes, ele dava dinheiro e pagava os estudos às pessoas que tiveram, aos alunos que fossem já bastante dedicados naquela época. É nesta corte dele que vai surgir o Gil Vicente, o primeiro grande dramaturgo português, que vai escrever obras que provavelmente irá estudar mais tarde. É também nesta altura que se vai desenvolver a arte manuelina, uma arte arquitetónica, com motivos inspirados no mar e nas grandes viagens, cá está a dos descobrimentos, e que está apresentada em diversos monumentos, como provavelmente até conheces, como seja o Mosteiro dos Jerónimos, ou a Torre de Belém, em Lisboa. O Dom Manuel vai falecer em 1521, tendo sido sepultado no Mosteiro dos Jerónimos. Ora bem, e neste momento, como podes ver, uma embaixada, como nós falámos, cá está aí uma embaixada do Dom Manuel, a tal embaixada que ele enviou ao Papa Leão X, como podes ver, está aí um animal selvagem, por graça um tigre, um leopardo, dentro de uma jaula, e as pessoas ficavam admiradíssimas com a riqueza do rei, que ele tinha, que nem toda a gente tinha no mundo, até mesmo outros reis, era difícil igualar. Por curiosidade, aí no curioso do teu manual, repara que temos aqui um rinoceronte. Ora bem, coitado do rinoceronte. Vamos ver a história do rinoceronte aqui, muito instantinho. O que é que acontece? Um sultão de Cambaya, na Índia, ofereceu, mandou-o para Portugal, para o Dom Manuel I, ofereceu-lhe o primeiro rinoceronte vivo. O primeiro rinoceronte vive em território europeu, como sabes, os rinocerontes são originais do continente africano. E então, nunca ninguém tinha visto um bicho daqueles. O que é que acontece? O Dom Manuel resolveu oferecê-lo ao Papa Leão X, não é? Agarrou-no, está no rinoceronte, mandou-o numa jaula, num barco, e vai a caminho de Itália, num barco. O que é que acontece? Ao largo de Gênova, como diz aqui, Gênova é uma cidade italiana, houve uma tempestade muito grande, o navio acabou por afundar-se uma parte, e o rinoceronte morreu afogado. O que é que eles fizeram? Mesmo assim, conseguiram resgatar o bicho na água, o bicho morto, empalharam o bicho, embalsemaram, e mesmo assim ofereceu o bicho embalsemar ao Papa. São aquelas histórias curiosas que nós gostamos, e que eu sei que gostas de saber estas coisinhas, como o pessoal vai contar. Ora bem, espero que não tenham surgido nenhuma dúvida, caso há uma dúvida, pronto, falaremos depois, ou veremos então noutras aulas. Se quiseres, podes voltar a ouvir o vídeo, ou parar nas vezes que forem necessárias, e vai acompanhando-te com o teu manual. Espero que tenhas gostado da aula. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho